Quem precisa de atendimento da rede pública de saúde pode contar agora com atendimento nas unidades básicas em novos horários, como o período da noite, a hora do almoço e as manhãs de sábado. É o programa Saúde na Hora. Michele veio trazer a filha Sara de quatro meses para exame de rotina. Mesmo ainda estando de licença maternidade, reconhece que o atendimento na unidade de saúde tem melhorado com horário flexível. Super tranquilo, da mais quando a gente está grávida, tem aqueles probleminhas de emergência, aí dá 11 horas da manhã, meio dia e eles atendem. O Saúde na Hora do Ministério da Saúde já conta com adesão de quase 940 unidades de saúde da família em 92 municípios em todo o país. O programa estende o horário de funcionamento para o período da noite, horário de almoço e também para os fins de semana, como este centro de atendimento em Brasília. Há dois anos essa unidade de saúde aderiu ao programa e está com o horário de atendimento estendido. De segunda a sexta, de 7 horas da manhã a 7 da noite, inclusive no horário de almoço e aos sábados de 7 da manhã ao meio dia. E desde que adotou os novos horários, o atendimento por aqui mais que dobrou. Por dia, 600 pessoas passam pela nossa unidade, levando em consideração todas as nossas áreas. A unidade é responsável por uma população de cerca de 30 mil habitantes, mas aqui ninguém sai sem atendimento. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. A pretensão do governo é ampliar o acesso da população ao serviço de atenção primária. O município que adere ao programa Saúde na Hora passa a receber recursos mensais de custeio. Nós já estamos com 938 unidades com adesão realizada, das quais 660 têm inclusive saúde bucal, atendimento odontológico. Isso representa quase 4 mil equipes de saúde da família, representa mais de 11 milhões de pessoas beneficiadas.